Lula confirma Celso Sabino para Ministério do Turismo. Nomeação sai nos próximos dias Sabino foi indicado pela União Brasil. Daniela Carneiro é a segunda ministra a deixar o governo Lula em pouco mais de seis meses. Após mais de um mês de reuniões e negociações, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, convidou o deputado federal Celso Sabino, União Pará, para assumir o Ministério do Turismo. Segundo nota ao Fial, a nomeação sai nos próximos dias no Diário Oficial. Em nota, o Planalto afirmou, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na tarde desta quinta-feira, 13, com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com o deputado federal, Celso Sabino, União Pará. O presidente convidou Sabino para o Ministério do Turismo, convite-se que foi aceito pelo deputado. A nomeação sairá no Diário Oficial da União nos próximos dias. A nomeação oficializará a saída de Daniela Carneiro da Pasta, que retoma o mandato de deputada federal. A nomeação de Sabino é aguardada desde o mês passado, quando a União Brasil aumentou a pressão pela troca. Daniela também é do União Brasil, mas deve migrar para o Republicanos. A mudança depende do resultado de uma consulta feita pela deputada ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, na qual pede a desfiliação da atual sigla sem perder o mandato. Vaguinho, marido de Daniela e prefeito de Belfort Roxo, já se filiou ao Republicanos e negociou com Lula a saída da esposa do primeiro escalão do governo. A mudança faz parte das ações do governo para melhorar a articulação no Congresso Nacional. Lula espera que a nomeação de Sabino assegure mais votos do União Brasil na Câmara dos Deputados, a exemplo do que ocorreu na votação da reforma tributária. Na Casa, a sigla tem 59 deputados.